Olá, meninos e meninas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sacha Langea Laços e hoje eu vim trazer um passo a passo muito fácil. Eu nem ia trazer, gente, para dizer a verdade, tá? Sinceramente falando, mas eu fiz um grampo, esse grampo aqui. Fiz esse grampinho de cabelo, fiz um cor que prendi no meu cabelo, achei bem interessante, tirei uma foto, ficou bem bonito essa foto de capa aí do vídeo, sou eu com meu cabelo ali, com o coque que eu fiz improvisado e coloquei só para vocês verem como fica lindo no cabelo. Ele pode ser um acessório de luxo, embora ele seja bem simples de fazer e gaste bem pouco, tá? Se a pessoa for sair à noite e fizer um penteado, pode usar dois, três grampos desse aqui para enfeitar e fica bem bonito mesmo, eu gostei bastante do resultado, não achei que uma coisa... A gente só olha assim, acha tão simples, não dá nada por ele, mas o cabelo ficou realmente muito bonito, tá? Então, o passo a passo de hoje é esse grampinho aqui, simples, baratíssimo, mas que vocês podem vender por um valor legal, porque dá uma valorizada aí no penteado. Vamos lá? Vamos precisar daqui um grampo. Gente, meu grampo, ele dá até velho, descascadinho aqui, porque eu peguei um grampo na casa da minha mãe que eu queria prender o cabelo e resolvi fazer isso aqui. Então, olha só, é um grampo de cabelo, pode ser preto, pode ser daqueles castanho, dourado, né? Da cor que você quiser. Eu só tinha esse aqui, eu nem tinha, na verdade, peguei com a Mamis, só para poder fazer o vídeo aqui para vocês, tá? Vamos precisar do fio cabelo de anjo. Esse aqui é diferente do que geralmente eu uso para fazer bordado e faixinha de bebê. Eu uso mais fino, mas para fazer esse grampo, para ele poder ficar assim mais firme, eu preferi usar esse aqui de 0.3 milímetros, tá? Então, esse aqui, ele não é difícil de achar, não é muito caro, tá? Mas vamos precisar aí desse arame, esse aqui é o de 3 milímetros. Eu cortei no olho, mais ou menos aí uns 50, 60 centímetros, tá? Mas eu não aconselho esse tamanho, essa, como é que fala? Essa espessura para fazer outros tipos de acessórios, não. Esse aqui foi mais para o grampinho mesmo, para ele dar essa firmeza, tá vendo? Para ficar firminho assim, tá? Pérolas que vocês tiverem em casa, o que vocês tiverem em casa, cá tem aí o restinho, porque pode ser feito com o restinho, gente. Peguei esse aqui, duas pérolas número 12, algumas pérolas número 6 e algumas pérolas número 4. É o que eu estou usando, tá? Da cor que vocês quiserem. Se não tiverem pérola, podem ser contas de vegetaria, podem fazer coloridas para fazer para as crianças. O que eu quero, a única coisa que eu quero é que vocês façam, façam um coquezinho no cabelo de vocês, prendam e me marquem nos stories do Instagram, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, um fio. Passei aqui, um lado, né, uma ponta aqui desse arame, e eu vou enroscar ela aqui, ó. Deixa eu prender aqui, porque esse fio é chato de trabalhar, porque ele fica vindo para cá, esse é mais grossinho, ele é enjoadinho. Então, eu segurei a ponta maior ali, e vou ficar com uma menor aqui, tá vendo? Tá até grande, deixa eu diminuir mais, assim. E, ó, eu trouxe para mim, passei por aqui, ó, de dentro para cá, e eu vou enroscar dessa forma no grampo, ó. Passei por cima, venho aqui, encaixo aqui pelas pontas do grampo. Volto aqui para cima, ó. Eu vou dar algumas bolsinhas aqui, na verdade, tá, ó, para prender. Novamente, eu venho aqui, estou trabalhando só com esse pedaço menor, tá, gente? Peguei o pedaço menor, ó, venho com ele por baixo, passo aqui no meio do grampo, ó. Puxei novamente para cima, de novo. Vou fazer isso aqui para poder firmar a outra ponta, tá? Eu faço isso para firmar essa ponta maior. Então, ó, vou passando. E venho aqui. Como eu falei, meu grampo está velho, está até se cascando. Mas, o que vale é o passo a passo, né, gente? Então, vamos lá. Ó, peguei aqui. Isso aqui vai ficar para mim mesmo, então. Só passei, tá? Passei aqui várias vezes, ó, o arame por baixo aqui do grampo. Passo no meio aqui dos ferrinhos, ó, do grampinho. Tá vendo? Ó, e volto aqui para cima. Com isso, eu já firmei esse aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui ele. E essa pontinha eu vou levar para trás. Para baixo aqui, ó. Não tem nenhum mistério, tá, gente? Só mesmo enroscar aqui. Pronto. Feito isso, eu fiquei só com um fio. E agora a gente vai começar a trabalhar com esse fio, tá? Então, ó. Aqui, eu vou fazer um pouco diferente do desenho que eu fiz aqui. Eu vou começar com essa florzinha aqui de três, ó. De três pérolas pequenininhas, tá? Vou começar com esse. Então, eu vou pegar três pérolas. Número quatro dessas pequenininhas aqui, ó. Uma, duas, três pérolas. Pronto. Vou baixar aqui, ó. Vou ver mais ou menos a altura que eu quero. Espera aqui. Mais ou menos aqui a altura que eu quero. Eu quero aqui. Deixa eu ver. Aqui é assim, mais ou menos, que eu quero. Então, eu vou dobrar, ó. Tá? E vou enrolar. Enrola, 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 ó. Até eu ver que tá bem firme, tá? Perceba que eu tô segurando aqui, ó. Da base do grampo aqui. Tô segurando firme aqui pra isso aqui não correr, tá? Ó. Pronto, enrolei. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e eu vou fazer o quê? Eu passo por baixo do grampo de novo. Igual a gente fez com a outra ponta. Pronto. Pra passar aqui pro lado. Todas as vezes que nós fizermos alguma coisa aqui, um fio desse, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Agora, eu vou fazer um redondinho, um normal. Esse aqui, gente, é bem simples, tá? Existem outros mais trabalhados, mas eu resolvi trazer pro vídeo uma versão bem simples dele assim, sem nenhum galho. Porque, às vezes, a gente pode fazer uns mini galhos aqui e tal. Essa forma simples, pra quem nunca fez, conseguir fazer. E aí, depois, com o passar do tempo, eu vou trazendo outros modelinhos aqui pra vocês, conforme a minha produção, tá? Ó, vou manter aqui, eu quero manter na mesma altura. Se você quiser maior, menor, aí é com você. Você pode botar menorzinho aqui, pode aumentar, é você que vai vir. Eu quero na altura desse, tá? Então, vem aqui, ó, vou dobrar pra baixo o resto aqui do meu fio. Eu vou colocar meu alicaixa aqui pra ajudar, porque esse fio, como é grosso, ele fica, ele é teimoso, sabe? Fio teimoso. E vou fazer a mesma coisa, ó. Seguro aqui, tá vendo? Eu tô segurando firme aqui, ó. Firmei a base do grampo aqui, segurei aqui com o dedão, ó. E enrolo. Pronto, ó. E vou colocando aqui na posição que eu quero. Aqui. De novo, ó. Passo com o meu fio por baixo do grampo e venho com ele pra cá. Brenda, por que que toda hora, então, que eu termino um fio desse, eu passo por debaixo do grampo esse fio? Porque aí você vai trazendo ele pra cá. Se eu não fizer isso, toda vez que for enrolando, ele vai enrolando e esses aqui, eles vão enroscando um no outro, tá? E aí fica feio o trabalho. Então, eu vou levando o meu fio pra onde eu quero, tá? Aqui eu vou fazer mais uma florzinha, mais um de três. Isso aqui eu não vou fazer muito grande, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Só mesmo ensinando vocês a fazer, a começar a trabalhar com esse fio cabelo de anjo. Quem nunca trabalhou, não conhece, ou quem quer aprender a fazer o bordado, a gente tem que sempre que começar pelo mais fácil, né? Pelo módulo iniciante, digamos assim. Então, esse aqui é pra quem nunca mexeu, conseguir fazer com facilidade, tá? Já vi ali a altura, botei as três pedrinhas e, ó, enrola, enrola, enrola. Até firmar bem. Errou, gente, não tem problema. Ou você desfaz, ou você faz um outro, é assim mesmo, quando a gente não consegue, quando a gente não sabe, tá? Ó, se eu começasse daqui, sem passar o fio por baixo do grampo, olha o que acontece. Tá vendo aqui? Ele vai vir daqui desse galinho, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Desse galinho aqui, ele vai pegar pra cá direto, e aí não vai firmar, vai ficar mole. Se eu passo o meu fio por baixo aqui do grampo, ó, ele vai sair, o fio vai sair do grampo, e não aqui do galinho. Então, ele não, ele vai firmar, tá? Por isso que a gente faz desse jeito. Vou usar, peguei uma pérola tão grande, deixa eu ver. Acho que tá desproporcional isso aqui. Deixa eu pegar um menor. Achei aquela pérola muito grande, então eu troquei, mas eu resolvi pegar duas continhas que imitam cristal, ó, tá vendo? Vocês podem fazer também com cristal de vidro. Lembrando que dependendo do material que vocês forem utilizar, vai encarecer mais ou não a peça, tá? Gente, isso aqui dá pra vender muito barato. Eu venderia, sei lá, cinco reais, só por causa das pérolas e do trabalhinho que dá. Tá? Mas, menos que isso também não se não desvaloriza, porque fica muito bonito no cabelo, tá? Muito mesmo. Ó, prendi esse aqui de cristal também. De novo, ó, passo aqui por debaixo. Entenderam por que que eu sempre passo por debaixo aqui do grampinho? Agora eu passei, ó, passei pelo lado errado. Ah, não, tá certo. Até eu me confundo, gente. Aqui, ó, levantou. Esse aqui é o restinho. Peraí. Desse aqui, ó. Pode acontecer, tá? De um ou outro afrouxar, vocês vêm aqui, dão uma apertadinha. Principalmente porque eu troquei ali a pérola. Desse só, apertem aqui, tá? Pronto. Agora já tá tudo certinho. Assim que eu quero. Esse aqui, cristal, eu quero que ele fique mais em pezinho, tá? Então, venho aqui novamente, passar por debaixo. Pronto. Vou botar mais um de pérola, ou não, eu vou fazer só com... Deixa eu ver aqui. Ah, vou botar mais um de pérola. Vou botar mais um aqui. De pérola não, de cristal, né? Ó. Vou ver aqui a altura, que era essa altura aqui mesmo. Ó. Eu tô mantendo sempre aqui a mesma altura, mas vocês podem fazer a altura que vocês quiserem, tá? Ó. Enrolei, passo por debaixo. Pronto. Se eu passar mais uma vez, porque eu passei e ficou frouxo. Se você passar na hora, você sente que o fio tá frouxo ou não. Vocês passem mais uma vez, tá? Não tem problema. Quanto mais firme, melhor. E gasta esse fio, viu, gente? Vou falar pra vocês que gasta bem. Vocês vão ver que vai chegar aqui no final. A gente vai ter gasto quase 60, 70 centímetros todo que eu fiz. Tem até que ver se vai dar, porque eu não... Isso aqui não tem uma medida. A gente tem que ir fazendo, tá? Então, às vezes, é mais fácil colocar e sobrar o fio do que faltar o fio, tá? Então, eu prefiro, às vezes, deixar um fio maior. Se sobrar muito, eu guardo e uso pra uma peça menor, tá? Ó, botei mais três pra fazer mais uma florzinha. Veja aqui a alturinha. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Pronto, ó. Mantenho as três pedrinhas aqui em cima e rola, enrola, enrola. Segurar aqui melhor pra firmar mais. Pronto, ó. Passo aqui por baixo de novo. Sempre passando por baixo, hein, gente? Não pode esquecer, tá? Ó. Agora, mais uma pedrinha. Opa, mais uma pedrinha, mais uma pérola, número seis, agora, ó. Pronto, aqui. Isso aqui eu posso botar um pouquinho de nada mais alto. Pronto. Mais uma vez eu passo aqui por baixo. Eu vou fazer a última florzinha. Aí, gente, vocês podem ir, ó, arrumando, tá? Vai jogando pra cá, vocês vão colocando aí na direção que vocês querem colocar. Ó. Tá? É uma peça simples, gente. Ele é fácil de fazer. Bem simples mesmo. É até uma peça que a gente olha na mão, não dá muito por ela. Mas ela fica bonita no cabelo. Então, façam como eu. Deem uma de modelo, né? Porque eu acabei colocando no meu cabelo e pedindo pro meu marido bater uma foto. Aí eu joguei no grupo da minha família. Minha mãe já ficou louca, minha irmã, todo mundo querendo, dizendo que é um negócio desse que tá lindo, que que era isso. Eu falei assim, gente, é um grão, pô. Aí minha mãe falou, um grão, pô. Eu falei assim, é o grão que eu peguei com você. E assim vai, gente. Assim a gente vai fazendo aí os acessórios. Usando a criatividade, né? Era só pra eu prender meu cabelo, fazer um copo, mas eu quis fazer bonitinho. Ó, já tá pronto aqui. Aí aqui a gente só ajeita, bota mais um pouquinho pro lado, mais um pouquinho pro outro. Esse aqui deixa mais em pézinho esses dois. Vocês vão arrumando, ó. Tá? Se quiser depois enroscar um com o outro, aí vocês vão fazendo do jeito que vocês quiserem. Eu aqui vou, ó, finalizar como? Como que a gente finaliza, né? Deixa eu apertar mais esse aqui, o último que tá largo ainda. A mesma coisa. Eu vou passar por baixo aqui, ó, pelo meio do grão, por mais uma vez. Uma não, vou passar algumas vezes, tá? A primeira é mais pra firmar. E aí eu organizo de novo. E aí eu vou passando aqui, ó, no meio de um, no meio de outro, pra poder organizar e ir firmando aqui, ó. Tá? Sempre no meio do grão. Quando eu achar que eu já dei bastante bolsinha e que já tá tudo bem presinho, bem durinho, né, digamos assim, firme, eu posso vir aqui, cortar. Eu pego essa ponta que sobrou aqui, ó, e escondo ela com o alicacho, tá? Ou com a tesoura, ou com o que você estiver aí. Puxa bem essa pontinha, ó, dobra, aperta ela um pouquinho aqui contra esses que nós enrolamos aqui no grampinho, ó, pra ela não machucar ninguém, tá? Passem sempre o dedo, veja se tá machucando, ó. Não tá machucando? Aqui não arranhou a minha mão, não arranhou o meu dedo, não arranhou a minha mão. Tá pronto, tá escondidinho, não vai soltar. E aí nós fizemos aqui mais um grampinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, coloque no cabelinho, insere uma foto, me marque lá nos stories. Tenho certeza que vai ficar lindo no seu cabelo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.